Tá tudo tocando, ó, né, que vejo aqui, que é algo, hein? E tu não pega ela! Oi, 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 oi! Tu não pega ela! E tu não pega ela! E quem tá gostando faz barulho! Agora é a vez dela, já teve na carreta do dobão, tô falando dela, MC Melo!